meu Deus, vai de encontro, meu Deus, a esta cidade, meu Deus, a esta população, aleluia, vai quebrando, meu Deus, toda maldição, toda obra do inimigo, todo ataque do adversário, tudo que não provém de ti, meu Deus, toma em tuas mãos as autoridades desta cidade, meu Deus, vai quebrando toda obra do inimigo,